Por onde Jesus passar, Ele está deixando o carro Sua fé é o combustível pra mover seu coração Tem virtude aqui e agora Ele decidiu amar, mas agora com a fé O milagre Jesus tem Tem milagre no caminho Por onde Deus nos passar, tem milagre que agora Eu vou na vida, eu vou acreditar Pode ser agora, a minha hora Eu vou na vida, eu vou na vida Eu vou na vida, eu vou na vida Para o teu carro E deixe de tomar Deus é como eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tem milagre do caminho Onde Deus, Jesus passa Tem milagre que agora Não vou duvidar Eu vou acreditar Pode ser agora Na minha hora Tem milagre do caminho Onde Deus, Jesus passa Tem milagre que agora Eu vou acreditar Eu vou acreditar Pode ser agora Eu vou acreditar É uma grande Tudo desce lá no céu Vem cá fora, seu povo é, seu magia Tudo desce lá no céu Vem cá fora, vem cá De propensão Vem cá fora, vem cá fora Tua história só tem que me faz Tem milagre no caminho Onde Deus e Jesus passar Tem milagre aqui agora Não vou caminhar, teu corpo acredita Pode ser agora Amida, amida amada Adore